Tanto tempo de reis perdigão? Não, não era miragem, eras tu, tu com aqueles mesmos cabelos negros e aqueles olhos claros que haviam prometido um mundo de felicidade por detrás de uns vidros longínquos de uma janela muito alta, tudo tão distante, tudo tão remoto, tudo tão vago. Foi há tanto tempo, aquelas rosas de sangue que te floriam no rosto, onde estão? Era a adolescência que em ti esplendia e tu eras linda, linda como uma aurora, resplandecias, mas os dias passaram em fila indiana, apagando o sol dos teus olhos com o sopro gelado da adversidade. Tanto tempo, eu também fui arrastado pelo meu destino, o meu destino tumultuoso, cheio de golpes, fulgurantes e rajadas sombrias, deslumbramento e tortura. Vi muito sofrimento e muita felicidade, compartilhei da angústia dos que sofriam, mas fiquei só, isolado no meu orgulho, ante a coruscante alegria dos felizes. Vi muitos olhos claros, muitos cabelos negros, mas nenhum eram os teus olhos, nenhum eram os teus cabelos e fui seguindo. Tudo tem o seu epílogo, tu tiveste o teu, eu sonhara sempre rever os teus olhos e os teus cabelos. Revi, não és a mesma, não fiques triste, eu conheço o segredo de redourar os meus ídolos. Quando eu senti que se aproxima o meu crepúsculo na ronda de mulheres que amei, tua figura descolorida passará, em primeiro lugar, de mansinho, pé ante pé, silenciosa, pela minha retina bruxoleante. Aquela figura indolorada que eu vi de joelhos, excitando baixinho uma prece aflita, a não sei que divindade na igreja do amparo. Que Nossa Senhora do Amparo nos ampare a todos, minha irmã, na via cruzes deste mundo ingrato e mau. www.poeteiro.com